Enquanto vê, não sabe se tá viva amanhã, tu sabe? Quem sabe é Deus. Outras previsões loucas aí, ah, porque o fulano vai morrer. Mas quem é Deus? Quem é Deus aí, tu é Deus? Pra saber quem é que vai morrer? Quem sabe é Deus, gente. Ninguém sabe a hora de dar. Tanto é que a mãe de Ná morreu. Por que ela não proibiu? Proibia tanta desgraça. Essa mulher era a própria desgraça. Era só catástrofe dessa mulher. Só abrir a boca pra falar besteira. Besteira. Morreu de uma hora pra outra. Pá, eu acho que Deus viu aqui. Não, vou levar essa mulher porque não dá, né? Não dá mais pra assustar esse povo aí. Não dá demais. Isso que era só televisão na época. Não tinha mídias digitais que hoje é compartilha. O pessoal compartilha, o pessoal vai, o pessoal... E todo mundo, ó, piradinho, ó. Piradinho. Então, a nova doença mental é o problema... Aliás, a nova doença é o problema da doença mental, viu, gente? A nova pandemia que vem por aí. Então, é isso aí. A gente tem que se proteger hoje em vários lugares. Em vários lugares. Inclusive, com a tua vizinha aí. Na tua vizinha? Pois é. Às vezes a vizinha olha meio assim pra ti... Ou fala mal, tu vira as costas e fala mal, tu não te protegeu. Te derruba no dia. E a pessoa fica ruim. Tu quer ver se tu tá ruim aí, espiritualmente? É quando tu não dorme, é quando tu tem dores. Principalmente dor. Na cabeça, tontura, insônia, dor no corpo. Alguém te jogou uma energia ruim e tu captou. Isso são energias. Não é... Não quer dizer, gente, que tem encosto. É que tem a obsessor. Energia. É um exemplo que eu dou e todo mundo entende. É um exemplo quando... Por exemplo, tu vai almoçar. Tu vai tomar um café. Um chá da tarde, um café com uma amiga, com um amigo, num shopping aí. Vamos marcar? Vamos marcar, tá? Marcou o café e lá. Era pra ser um café agradável, um café pra falar, pra relaxar. Sabe aquele café bom? E o que que acontece? Ao invés de relaxar com a pessoa, de descontrair, de falar coisas boas, tu pega toda a carga negativa, todo o problema que a pessoa te despeja e tu sai como do café podre de cansada. Do de cansado e de cansada. É ou não é, né? Com dor nas costas, com sono, bocejando. Isso não foi encosto e nem foi obsessor. Isso foi uma energia negativa, uma carga negativa. Entenderam a situação? Isso aí é simples. E todo mundo passa por isso. Por isso que é orai e vigiai, gente. Orai e vigiai. Rezem. Anjo de guarda. Pronto. O São Miguel Arcanjo é outro protetor maravilhoso. É um arcanjo que muito difícil, ele não ajudar, mas muito difícil. Tem uma oração de São Miguel Arcanjo, que é São Miguel Arcanjo na frente, nas costas, dos lados. Enfim, essa oração de São Miguel Arcanjo, vocês encontram no YouTube, não sei de cor, mas eu rezo ela lendo. Então, sei várias de cor e essa eu não sei. Mas eu rezo São Miguel Arcanjo. Como é que a gente conversa com o nosso anjo de guarda? Como eu estou falando contigo? Sem choro, sem vela, simples. É uma linguagem simples, é uma linguagem que não precisa de frescura. É uma linguagem que tu não vai te preparar. Ah, Marília, eu vou me preparar. Não tem que te preparar. Tu vai despreparada, limpa a tua mente e chama o teu anjo de guarda. Claro que no preparo, que eu digo, né, gente, na higiene, não vai chamar teu anjo de guarda com a casa imunda, podre, já falei isso. Fedendo. Ah, vou beber uma cervejinha. Ai, gente. Uma cervejinha, vou beber agora um copinho de, sei lá do que, de uma bebida alcoólica ali. E vou fumar e vou rezar pro meu anjo de guarda. Vai vir os afins. Os que querem fumar, os que querem cheirar, os que querem beber junto. Então, isso é sério. Bom, eu atendo vários fumantes. É um vício desgraçado. É um vício sério. O que que tu vai fazer, criatura? Se tu fuma, infelizmente, né? Vai estragar tua pele, tua saúde. Vai ficar velha no tempo, mas enfim. O pulmão, né? Tudo. E tu estraga, detona, acaba com a saúde. Bom, o que que tu vai fazer? Para com esse vício, vai escovar os dentes, vai tomar um banho e te conecta. Vai fazer a conexão do teu anjo de guarda. Porque se não, são os afins que vêm. Porque muitas vidas não funcionam, porque as pessoas não sabem como fazer. Ou então, caem nas besteiras, na necessidade, na carência de ouvir tanta besteira pela internet. Então, caem nas besteiras, na necessidade, na necessidade, na necessidade, na necessidade, na necessidade.